Estruturas de repetição Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando então a um ponto mais avançado aqui na nossa disciplina Até então tínhamos visto basicamente estrutura sequencial Que é lá quando você pede para o usuário inserir um valor Você faz um processamento e já devolve o resultado sem tomar decisão, sem desviar o fluxo do seu algoritmo A gente viu sub-rotinas, funções, procedimentos A gente viu estruturas de decisão Quer dizer, o algoritmo vai tomar um caminho ou outro Mas ainda assim ele segue do começo ao fim, sem dar voltas Sem, digamos assim, ir para trás Beleza? Agora a gente vê as estruturas de repetição Que são um assunto um pouquinho mais avançado Que requer sim um pouco mais de prática Não é que é mais difícil, você não vai dar conta Mas você vai precisar praticar um pouquinho mais Para absorver de fato os mecanismos que podem ser desenvolvidos através de estruturas de repetição Eu particularmente adoro estruturas de repetição Porque elas são muito utilizadas no dia a dia de um programador De um profissional de TI Justamente porque as máquinas nos servem enquanto, digamos assim, que peças que automatizam a nossa vida As máquinas, os programas, os softwares Eles estão aí, vejo eu, para facilitar a vida e resolver problemas repetitivos Que na nossa mão seria mais difícil de fazer Seria mais lento enquanto seres humanos E também a gente estaria muito mais suscetível a falhas humanas do que a própria máquina Beleza? Então olha só Nessa aula, uma aula bem curtinha, bem tranquila A gente vai fazer uma introduçãozinha às estruturas de repetição Então olha aí, vamos lá Gente, como eu disse para vocês As máquinas são boas para auxiliar a gente em tarefas repetitivas Elas são boas para automatizar alguns processos Beleza? Imagina a seguinte situação aqui no caso de algoritmos A gente vai desenvolver Ou a gente teria que desenvolver um algoritmo que vai imprimir os números inteiros De 1 até 1.000 na tela Então o que eu teria que fazer? Se eu não tivesse estrutura de repetição Eu teria que escrever um único escreva lá no meu algoritmo Ou vários escreva, ou escreva o que seja E em cada um deles eu colocaria o número 1 Depois eu colocaria o número 2 Depois eu colocaria o número 3, 4, 5 Até o 1.000 Então eu teria que escrever no mínimo O menor esforço que eu teria que fazer Era escrever de 1 a 1.000 no meu computador Quando eu estivesse digitando o código fonte Para que daí o algoritmo em execução pudesse cumprir esse enunciado Faz sentido, será, que eu escrever tudo no braço? Será que eu preciso escrever tudo no braço? Será que não existe um mecanismo mais simples Que faça com que a máquina escreva para mim De maneira automatizada? Então, sim A gente consegue fazer isso através de estruturas de repetição O que a estrutura de repetição faz? Ela vai repetir a lógica de um bloco de comandos Tantas vezes quanto nós programadores Quisermos ou imaginarmos que seja possível E aí vem um detalhezinho aqui Repetição certamente é uma palavra conhecida para vocês Agora, para quem não conhecia Vem essa nova palavrinha aqui Que é a palavra ITERAÇÃO Não é INTERAÇÃO É ITERAÇÃO Sem N ITERAÇÃO Para nós aqui Significa repetição Significa que uma iteração é uma repetição ITERAÇÃO ITERAR é repetir É continuar fazendo aquele processo Então vamos ver esse exemplo aqui agora Imprimir os inteiros de 1 a 1000 O exemplo do algoritmo fica desse jeitinho O nome dele é Imprime de 1 a 1000 Beleza? E aí o que eu vou fazer? Olha só Eu vou escrever De 1 a 1000 Na tela Imagine que aqui Nesses três pontinhos que vocês estão vendo aqui Só um detalhe aqui A gente chegou nesse ponto Talvez a gente nem tenha falado ainda De comentários Toda vez que você encontrar um barra a barra No seu algoritmo Significa que a partir dali Vem um comentário Ou seja Vem um texto que não é interpretável pela máquina A máquina não vai executar o que vier depois do barra a barra É um comentário para usuários Como eu Como você Como programadores A gente vai olhar para isso e vai falar Isso aqui é um texto que o programador anterior deixou Ou que eu mesmo deixei para mim mesmo Uma anotação do código Não é comando Não é instrução que é executável Interpretável pela máquina Mas no nosso exemplo Olha só Imagine que esse comentário aqui Quando tivesse o escreval 4 Escreval 5 Escreval 6 Escreval 7 Escreval 8, 9, 10, 1000 Aliás 10, 100, 200, 500 Até chegar em 1000 Que é esse aqui Então imagine que Entre o primeiro escreval E o último escreval Nós tenhamos Literalmente 1000 escreval Para cumprir o enunciado Do exercício Mas será que precisaria disso? Então pense aí Como que a gente pode automatizar esse processo Sempre fazer dessa maneira? Fica de exercício para vocês Então será que é interessante mesmo Replicar o mesmo código fonte Para repetir a mesma tarefa? Olha só Utilizar a função escreval 1000 vezes em sequência Certamente é oneroso e deselegante Para nós programadores É oneroso Não vale a pena A gente perde tempo fazendo isso Não faz sentido Então a gente vai usar os comandos De repetição A gente vai usar o enquanto O para e o repita Mas essa aula foi só a introdução Então tenta estudar aí Tenta pesquisar na net Como que a gente resolveria Esse problema Sem ter que fazer um Ctrl C, Ctrl V Do escreval E escrever de 1 a 1000 Ali no nosso código fonte Para que a máquina Possa imprimir isso na tela Como que a gente evita isso? Como que a gente usa Estruturas de repetição Essas três estruturas Que eu falei para vocês Aí para poder Automatizar o nosso código Maravilha gente? Caso tenham gostado Mais uma vez Faço convite Conheço o meu ebook Está aí na descrição do vídeo Se inscrevam no canal Cliquem no like Ativem o sininho E falem comigo Sempre que precisarem Prometo que vou responder Assim que possível Beleza? Um grande abraço E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau